O que aconteceu? Filha, por que você está chorando? Eu não queria saber desse jeito, eu queria ter pelo menos podido escolher a mãe. Eu quis te poupar esse tempo todo, contra a vontade da Marta, da Valkyria, do seu pai também. E eu que não quis nunca falar com você sobre isso. Tinha medo que você se revoltasse, se colocasse contra mim e se sentisse infeliz. Eu não me sinto infeliz, mãe. Eu só não queria saber pela Marta, nem por ninguém. Só por você, mãe. Por você. Por amor, a gente erra mais do que acerta. Quando Alice nasceu, eu cheguei a conversar com seu pai. Achamos que era uma boa hora pra falar, porque no fundo sempre quisemos contar pra você. Não nos fazia bem esconder a verdade, como se ela fosse feia, vergonhosa. Eu queria que você soubesse, que você se orgulhasse da sua mãe verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha medo. Medo que você deixasse de me amar. Você não devia ter pensado assim, mãe. Eu te amo ainda mais por tudo isso. Eu te amo, Alice. Tantas vezes você se aproximou da verdade. Tantas vezes eu estive pra contar. Mas eu odiava. Eu odiava, odiava sempre. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia que tinha alguma coisa errada na minha vida, mãe. Mas eu nunca soube explicar. Alguma coisa que não se encaixava. Quando Alice nasceu, você começou a perguntar pela família. A se interessar por ela, dizer que sentia falta de avós, tios, primos. E começou a me culpar pelo seu isolamento, pela ausência de retratos, cartas, telefonemas, visitas de parentes. Você não falou pra ninguém esse medo da Alice, mãe. Eu percebi isso. E por isso eu te cobrei. Meu filho, eu ainda não sei se essa história de saber tudo vai te fazer bem ou mal. Mas no futuro eu sei que vai te fazer bem. Você não vai ter que passar essa mentira pra sua filha. E ela pro filho que ela vai ter e assim sucessivamente. Agora você tem a verdade, Joyce. E é essa verdade que você vai transmitir à Alice. Você contava tantas coisas de quando eu tava grávida de mim. De quando eu nasci. Porque uma grande mentira precisa sempre de outras mentiras menores pra continuar de pé. E eu vivi tão intensamente a gravidez da minha irmã que era como se ela falasse com você através de mim, entende? Ela se sentia feliz quando eu nasci muito. E antes de morrer, quando você tinha apenas uma semana de vida, ela me chamou. E me pediu pra cuidar de você como se fosse ela mesma. Pediu que eu fosse pra você a mãe que ela teria sido. E diante disso, Joyce, como não achar que você é minha filha de verdade? E aí E aí